Bora que bora galera, naquele pique, naquele granulo Mais uma corrida aqui no canal Vai e volta do xadrez, mano Olha que belezura, esse vai e vem É lindo demais, rapaz Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui E um salve especial pro MTS Que tá me ajudando aqui, chamou uma galerinha Da live dele e um salve pro Spider E o Ítalo, mano Sempre pedem salve, se você quiser seu salve No próximo vídeo, deixa nos comentários Eu tô gravando mó tarde, rapaz Deixa eu ver que horas são 11h50, mano, cê tá maluco Mas vamos lá, hoje é sábado 11h50 eu tô gravando vídeo Vamos ver quando esse vídeo vai sair no canal Tá liquidando ali na mortadeia Ih, rapaz, agora a gente vai Eu tô com microfone novo, galera Primeiro vídeo com microfone Eita Microfone novo, né, pra mim fazer um teste Aqui, vamos ver como que tá, rapaz Sempre evoluindo, né, galera Com Deus a gente sempre evolui, né, mano Quem tem fé em Deus, sempre evolui, meu compadre Vamos lá, rapaz E agora eu estou lá Nossa senhora Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Gramp bug não consegue, né, Moisés Olha o sujão aqui, ó Esses caras sujos, né, mano Granulado Nunca nem vi, não É bem largo E se vai e volta Vai ter até repeteco Nossa senhora Que safadeza, mano Safadão Vamos lá, rapaz Vamos mandar o tufão aqui, mano Olha o cara ali Opa, opa Opa Cai, mano Pagalume Caraca Deu ruim, mano, o crime Não, não, não Eu que caí, mano Vaca lenteira Legal, girou o flex aqui Sai da frente, rapaz Mano, esse dia eu tava na autoescola Daí, tipo, ia passar uma ambulância Tá ligado Daí Daí eu lancei pro canto o carro, mano Tá ligado A professora me explicou certinho Como que tem que fazer, mano Tá passando uma ambulância Seu sujo Olha o fuscão branco, mano Fuscão branco Efeito dele Olha o fuscão preto, rapaz Ei, ei O crime não compensa, mano Mano, deixe nos comentários Qual posição você acha Que eu vou chegar nessa corrida, mano Tá maluco Você já sabe que vai e volta, mano Eu só tomo na jabiraca Mas hoje Vamos lá, mano Vou mandar o modo Ronaldinho gaúcho Vou furar todo mundo Mentira Vou driblar todo mundo Fuscão Azulão, mano Meu fuscão era preto Um amigo meu aqui Mudou a cor do meu fusca Sem minha permissão, mano Minha vó de cabrito, mano Cê tá doido E a meta de like Você já sabe, né, mano Como sempre A meta de like é Qual a meta de like? Um like Ai Não, 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 não O Lipão que me deu a ideia De criar essa corrida aqui Granulado É do meio, mano Qual meu fuscão? Fuscão tunado Mopeloncions Vai fazer o quê? Batimóvel? Isso Mano, batimóvel É o brabo dos vai e volta Eu gosto demais do batimóvel, galera Eu também Vou ativar o modo limpão Porque eu tô em quarto Granola Meio granola essa Essa posição, né Meio granulada Mano, agora chegou a hora do tufão, hein Ó o Ítalo aqui, ó Bom dia Já sabe O cara voa O Ítalo já sabe a zoeira, mano É, vai ficar indo atrás, né, safado? Vai ver, rapaz Vamos lá, mano Muito obrigado pelo feedback dos... Ih, rapaz Deu um beijo no microfone aqui Granulo Muito obrigado pelo feedback dos vídeos, galera Tô muito feliz, rapaz Loucos, cara Teve sorte, mano Vamos lá, rapaz Sai do meio, mano Olha lá, ó Fora o MT O que é isso? O cara lançou assim Prefiro morrer do que perder a vida Minha avó de Fusca Nossa senhora Olha o Chernobyl ali Você tá doido, rapaz Agora esse pack é o Chernobyl, hein Ou não Ah, é o Chernobyl Vamos lá, mano Agora é explosão, mano Explodir todo mundo Sai fora, rapaz Que isso? O carrinho de Golf Caraca, mano Por um fio de cabelo Ó, tem outro Chernobyl aqui Chernobyl tunado, mano Nossa senhora O Fusca ali, mano Meio avó de Fusca Parecia vídeo cacetada, mano Aí, ó Chernobyl ali foi rodado Vamos rodar esse cara aqui Vagalume Bater móvel nem compensa Bater de frente, mano Aí, aí, aí Continua, véi Você tá doido Não compensa bater o batmóvel O batmóvel é um monstro Nossa Caraca, mano Na cena do Velas Furiosos Olha lá Você tá doido Aí, valeu pelo tapa no popote Mas de mais rápido Eu acho legal, cara As coisas Caraca, mano A roupa da Fórmula 1 foi embora E a Fórmula 1 ficou, mano Eu gosto demais, tipo Nas coisas que a Rockstar coloca Que não é tão realista Tipo, Fórmula 1 Andar na parede reta Assim, sabe Muito legal Uma gameplay diferente, sabe Não é realista Mas é muito divertido, né, galera Esse pack agora Com a Handygurph, hein Estou na cola dos caras Moments later Não Mano, o bicho vindo, moleque Bate imóvel Sai fora, véi Nossa, mano Estrador de caraca Peça voando É um caos, mano Vai e volta É muito divertido Por causa disso, mano É muita coisa acontecendo Tá ligado Claro Mano, sabia que o Mano, sabia que o Zen Tor Não foi o meu primeiro super Que eu tive no GTA, mano Granulo Só que eu fiz uma besteira Tipo, eu tinha só uma garagem Eu lembro Eu era do Xbox ainda Eu tinha só uma garagem Daí eu achei uma Sandy King Na rua, tá ligado, galera Opa Caraca, mano Eu achei uma Sandy King É, que eu vi sujou Eu nunca nem vi Daí eu meio que Troquei o meu Zen Tor Pela Sandy King, entendeu Eu não sabia que Tipo, ia trocar Assim, eu não li muito direito Sabe, tava escrito assim Você deseja trocar O Zen Tor Pela Sandy King Eu cliquei sim, mano Vai fazer o que, né Essa é a história com o Zen Tor E agora eu ganhei ele no cassino Então, depois de anos Eu fui stonks A Rockstar me devolveu o Zen Tor Que ela roubou de mim, mano Rockstar tinha que lançar mais Monster Truck Só que diferente, né, mano Seria legal Tipo, em outra pegada Na minha opinião Os Monster Trucks São bem parecidos Aqui do GTA Tipo, fazer um carro Com uma rodona fina Alguma coisa assim Seria legal, sabe Ou maior, sabe Também Seria legal Bem diferenciado Bom dia Deixa eu ver tranquilo Com o papo Opa Aí, rapaz Esses caras sujos aí, né, mano Sai do meio Cara Nossa, eu sabia, mano Quase, mano Eu sabia Se ele não tentasse me rodar Não seria GTA, mano Esse cara é tudo sujo Tá ligado, mano Não deu certo, rapaz Acabou o freio, rapaz Sai do meio Aí, velho Acabou o freio, meu compadre Eu entendi a referência Nossa, tô em primeiro, cara Eu nem tinha visto, mano Que isso, rapaz Granulations Confio que o pai chegue em primeiro, mano Meu Fusca vai rodar o MTS, mano Zen Tornex dele é 1.0, mano Ó, meu Fusca tá perto dos Zen Tornos Granolóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Aqui, mano, vou usar o Monstrango Como escudo Você tá doido Minha vó de bicicleta motorizada Eu vou aderir essa, mano Eu tenho uma bicicleta motorizada, galera, pra quem não sabe Tá ligado, rapaz? Ele é mal Calvo o primeirão na situação, que isso, rapaz Segura o mestre Mano, o Lipom fez eu pegar uma mania de ficar falando papi, mano Você tá doido, tá ligado? Chego com a minha vó e falo aí E aí, papi? Suavidade, entendeu? Nossa Entendeu, galera? Chegou a minha tia, tá ligado? Eu falo assim E aí, papi? Suavidade? Tudo em cima? Minha truta Granolo Parece uma... Parece tipo a mãe Copiar nossa gíria, tá ligado, galera? Buscão amarelo Você é feito Eita, rapaz Deu ruim, mano Você tá doido Não deixou nem eu cantar minha musiquinha, mano Deixa eu cantar minha musiquinha, velho Safado, olha, rapaz Caraca, me arrastou pelo mapa inteiro, mano E agora eu tô em segundo Johnson Terceiro Johnson, mano Ah, não Segundo Johnson Buscão amarelo Johnson Você é feito de abacaxi Ai Ah, mano Vai cagar, rapaz Passar no cantinho Ai Não, mano Vai cagar inteira Olha o bicudo, mano Ai, caraca Nossa Passei por baixo do monstro, rapaz Você tá doido? Vamos lá, mano Confia que eu recupero minha primeira posição, hein Ai, caraca Aí, velho Mano Mano O coração chegou a bater Vamos lá, Ítalo Safado Johnson Ai, mano Granola Eu tava por aí andando com meu Chernobyl 1.0 Daí acabou o freio Ai Eu dibrei Meu compadre Sai do meio Que aqui é o Chernobyl do amor Granuladinha Tudo errado Vamos ver qual carro que é? Aí sim, Fórmula 1, mano Vamos tocar o nitro E meter marcha aqui, meu peixe Granula, alface, é bom Tá doido? Toma 1% sujão, né, cara? Não pode passar disso nas corridinhas É Não, não, não Não, não, não Cai, velho Granula Eu não resisto, mano Não resisto, meu peixe Carreiro de golf, mano Agora é o divisor de águas, hein A linha de chegada tá ali, ó Gigantesca Tô em terceiro, mano Errou 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 Ah, mano, sai fora Sai fora, mano Vagalume, mano Olha ele, safado Ah, mano O cara vai roubar minha terceira posição, velho Tá daqui, vagalume Ah, mano, roubar minha terceira posição, mano Vaca leiteira dirigindo um dinossauro, mano Aí tá de troll com uma face Vai fazer o quê? O que temos pra hoje É quartão, mano Arde cor, meu irmão Puta aí, galera Já começa como? Naquele picles, naquele granulo Corrida estante de motinha, mano Cê tá doido Aí Passado de first, mano Confio no mestre Tomei na jabiraca Galera, quando eu tava nevando no GTA Eu tentei gravar essa corrida Mas tava impossível, galera Cê tá doido, meu compadre Deslizava naquela parte, mano Naquela parte ali Eu tomava na jabiraca Mano, não é difícil essa corrida, velho Se eu concentrar mastermente aqui Ativar o modo sério Mentira, não vou ativar o modo sério, não Vou ficar falando sem parar, mano Granulado Assim que se passa Ficar no modo sério é Nutella, velho Granulado Eu tô gravando o vídeo Pra ficar falando igual maluco Entendeu? Pra falar coisas sem sentido, meu peixe Entendeu? Não pode ficar em silêncio no vídeo Tem que ficar falando até... Nem faz sentido, né, mano Granulo Calvo primeirão Confia na papi dos granulo Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Falou!